Olá, eu sou o Douglas e hoje vou apresentar para vocês como operar o nosso Blender Bravomix. O Bravomix conta com um painel intuitivo, touchscreen e fácil operação. Ele já vem com 4 programas já pré-definidos de fábrica para melhor atendê-los e preparar suas receitas. Aqui atrás você tem o botãozinho do liga e desliga. Então aqui, painelzinho desligado, vem aqui atrás, piscou aqui vermelhinho a tecla do standby, 3, 2, 1, pronto, o Bravomix está pronto para a operação. O painel do Bravomix conta com 3 funções de tempo, já pré-definida de fábrica de variação de velocidade e tempo. Aqui no painel aparece 20, 30 e 40 segundos. Elas têm basicamente a mesma programação que vai variar, é a capacidade e o tamanho da receita que você vai fazer nesses programas. De 500, 1 litro ou até 1,5 litro. Então aqui a gente vai usar a função de 30 segundos para fazer um frappé de caputino. A gente vai fazer um frappé de caputino utilizando a função de 30 segundos, para mostrar para vocês que qualquer tipo de receita para as programações de tempo. Então aqui a gente vai primeiro colocar o leite para ajudar a homogenizar a receita, tá? Aqui vamos colocar um scoop da base de frappé de caputino, um scoopzinho. Vou colocar uma colherzinha só de caputino, uma dose de café expresso, para dar um pouquinho mais de força no café. E vou colocar um pouquinho de chocolate branco para dar uma adoçada nessa mistura. E para dar a liga em tudo isso aí, a gente vai colocar aproximadamente 150 gramas de gelo. Acho que é mais ou menos um mapazinha dessa aqui. Então aqui a gente tem leite, caputino, base de caputino, café, chocolate branco e o gelo para dar a textura e gelar a nossa mistura. Colocamos aqui no Bravomix. Repare que o Bravomix tem, como vocês viram no outro vídeo sobre o Bravomix, ele tem um sensor na caixa silenciadora. Então aqui, por exemplo, ele está aberto, se eu quiser colocar a função, ele não deixa, ele dá erro. Então eu preciso fechar aqui, tá? E agora a gente só vai apertar 30 segundos e fazer a mágica acontecer. Quando termina a função, ele dá esse sinalzinho sonoro, esse apitinho sonoro. A apitinho sonoro é meio redundante, mas vocês não entenderam. Então aqui, o frappete, o caputino no Bravomix. A textura dessa mistura, ó, saindo até a fumacinha do gelo, ó. Vamos servir agora essa criança. Vou afastar os ingredientes daqui, para a gente poder fazer melhor. Então aqui a gente pegou uma canequinha, frappete, caputino, na função de 30 segundos do Bravomix. Olha essa textura. É, gente, esse é o menino Bravomix. Só para terminar, finalizar aqui com um pouquinho de chantilly, ó. Para dar aquela gourmetizada no negócio. E tá aí. Frappete, caputino, na função de 30 segundos do Bravomix. Agora a gente vai preparar uma outra receita um pouco maior. A gente vai fazer um suco com polpas congeladas, gelo, água e açúcar, na função de 40 segundos. Uma receita um pouco maior. Mas aí, gente, no caso, vocês vão ter que adequar a sua receita com a programação do equipamento. O que eles indicam de fábrica, na verdade a gente indica de fábrica, é usar 20 para 500 ml, 30 para 1 litro e 40 para acima de 1 litro até 1 litro e meio. Mas às vezes a sua receita aí com 30 segundos de 1 litro e meio vai ficar ok. Então você adequa a sua receita aí, beleza? Então aqui tem três polpas congeladas. A indicação da fabricante da polpa é 200 ml de água por polpa. Então aqui eu vou colocar 400 ml de água. E o restante, que seria de água, a gente vai completar com gelo. Tá? Gelinho. Um pouquinho de açúcar para adoçar um pouquinho a vida, porque é muito amarga. Então aqui vamos preparar o suco na função de 40 segundos do Bravomix. Só apertar o botãozinho que a margem acontece. Deixa eu ir no ciclo. Ele te avisa, porque ele é muito bem educado, né? Então, olha esse suquinho, garotinho, gelinho nesse calor. Textura. Bem cremoso. Tá aí. Um suco de tangerina com polpa e gelo congelado bem duro na função 40 segundos do Bravomix. Por último, mas não menos importante, a gente vai utilizar agora a função triturar gelo do Bravomix. Consiste o que é essa função? A gente vai apenas colocar o gelo no equipamento para fazer a trituração desse gelo, que será utilizado posteriormente em outras receitas. Então essa função não é utilizada para preparação de receitas especificamente. Você vai colocar o gelo triturar e depois vou colocar ele em uma outra receita, um outro drink que eu vou fazer, algo do tipo. Tá joia? Então, pegamos aqui, teclinha vermelha stand-by, cliquei ela, pronto para uso. Aqui eu vou pegar um pouco de gelo, vou colocar muito não, só para a gente demonstrar a função triturar gelo, então aqui, ó, podem ver, só gelo, tá? Mais nada. Função triturar gelo do Bravomix. Finalizado, função triturar gelo do Bravomix. Se liga nessa nevinha. Olha como ficou tudo gelinho. Para vocês darem uma olhadinha na textura que ficou, ó, que eu falei. Vai ser usado posteriormente em uma outra receita, tá vendo? É isso. Função triturar gelo do Bravomix. Para alterar o tempo dentro de uma função, basta você selecionar o programa desejado, utilizar o botão relógio, e com as teclas de menos e mais, alterar o tempo do programa da forma que queira. É isso. Esse foi o Como Operar do Bravomix. Gostou do vídeo? Deixa um like aí, tá? Comenta aqui embaixo quais equipamentos vocês querem ver, porque a gente vai fazer bastante vídeo ainda dessa série. Compartilha esse vídeo para o pessoal, para bastante gente que tem esse equipamento aí na loja, mas não tem muita noção de como operar, fica um pouco na dúvida de como fazer as receitas. Manda o link para o pessoal. É isso, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho